Boa pessoal do YouTube, então sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca e hoje então estamos por mais um vídeo, não se esqueça que nós temos uma novidade muito forte aqui do canal e acabamos de lançar a nossa loja, também temos uma loja, um canal pequeno português que não tem mínima noção, não tem mínima noção como gera uma loja e nós estamos a gerir uma loja, um canal pequeno, então a loja consiste em quantas baratas da Netflix, então essas quantas baratas da Netflix, o primeiro plano é 1€, o segundo plano é 2€ e o terceiro plano é 5€, lembrando que a quanta é renovada a cada 30 dias, cada 30 dias mando os novos dados para vocês, então acesse aí embaixo, arroba quantas baratas da Netflix E essa é a nossa loja, e é no Instagram, no Instagram vocês acessam a vossa loja e eu dou-vos 2 ou 3 meses grátis, ok? E então, hoje, vamos ver um vídeo que o Dante lançou, o Dante tem 388 mil seguidores e tem 648 visualizações com 1800 likes, vamos ver as pessoas que têm excesso de tempo em suas vidas, já me aconteceu a mim nessa loja, mas depois vou fazer a séries e tudo, o ano de 2020 vai ser um ano que vai bombar muito, vai bombar muito, a sério, vai mesmo, acreditem, vamos lá ver isto Ai eu sempre quis aprender a desenhar numa calculadora dessas, meu Não tens mais nada do que fazer, não tens de construir uma casa, não tens de construir uma estrada, a sério que tens tempo suficiente para estar a jogar ao jogo do galo Só um aviso, não se metam com pessoas que têm excesso de tempo na vida, porque senão depois pode-vos acontecer isto, é que eles, tipo, não têm mais nada do que fazer, então fazem isto Tente a fazer um backflip no próximo vídeo Bora, um, dois, três Ah, rapaz Um tutorial, parece o tutorial de Tiagovski que falhou a lei do início do forte vídeo, um tutorial Como fazer um, não sei o que, não sei o que mais, falhado, é isso, o tutorial do Dante Já fico cumpridos, embora, vamos passar ao vídeo, que é o que importa Pessoas que têm excesso de tempo em suas vidas, é isso mesmo que vocês vão ver aqui hoje, pessoas que não têm mais nada do que fazer na vida e fazem estas cenas Por exemplo, meu, só mesmo uma pessoa que não tem nada para fazer na vida é que vai perder tempo a tentar esculpir uma cenoura, tipo, a imitar uma estitueta daquelas, tipo, não faz sentido, ok? E vocês, o que é que vocês fazem quando estão com excesso de tempo? Vocês também têm habilidades, tipo, assim, que vocês têm tanto tempo na vossa vida para perder que vocês, tipo, perdem tempo a fazer cenas, tipo, completamente inúteis O que é que este homem ganhou com esta cena desta cenoura? Explica-me Nada Ah, não, ganhou, sim, ganhou o prémio do maior idiota do planeta Ao menos ele fazia melhor figura se chegasse aqui e, pau, subscrevesse aqui com toda a força, esmagasse o botão da subscrição, assim, ó, pau, embora, toda a gente ia subscrever, ó, mais outro, mais outro subscrito Estamos só aqui a ganhar inscritos, muito obrigado a vocês pelo apoio que vocês têm dado a dar ultimamente, vocês são os maiores Não te esqueças também de deixar aquele gosto de zito bem gostoso que eu carreguei aqui no riso do like, vocês já sabem qual é a regra Riso do like aparece, vocês já automaticamente são obrigados a deixar o like zito bem gostoso Bom, já chega de peditório, agora está na altura de perguntar como é que vocês estão, tudo bem com vocês, como é que vai a vida, como é que vai a família, como é que vão os filhos Não, mas adente, eu não tenho filhos Pois não, tu não tens, mas há quem tenha Portanto, eu sei que há pessoas que veem os meus vídeos que têm filhos, só, só para dar aquela se... Vêem? Meu, olha esse origami, esse origami está bem promenorizado, meu, olha lá os... Isto não é origami, isto é, um pássaro quase todo penado E que esqueça a cena que tem, olha lá a paciência desta pessoa estar a dobrar as folhas, tipo, aquilo está, não há uma parte da folha que não tenha uma única dobra, meu Devo ter ficado, tipo, anos a dobrar esse papel para aquilo virar uma cegunha com picos, meu Meu, olha-me esse comando da xbox, é fofo, cheio de purpurinas Acho que não ia ser muito boa a ideia ter um comando com purpurinas Depois tu ias jogar e ficavas com as mãos todas cheias de purpurinas, meu, depois, tipo, onde tu tocasses, tocavas em todo o lado e ficava tudo cheio de purpurinas É giro de ver, mas não de usar, não é muito prático Meu, o que é que fui fazer isto, meu, então tu não tens mesmo mais nada do que fazer Podias ter simplesmente limpo o carro, mas não, tipo... E o que é que ele fez que é aquilo? É uma bola, uma bola de futebol Isto é tudo caixas, tipo, de coca-cola e refrigerantes, não é coca-cola, isto é um refrigerante qualquer, mas não é coca-cola Aí é coca-cola zero, eles fizeram um boneco, olha, está bem da fiche, meu Se vocês fossem chefes deste supermercado, vocês... É um boneco de... coca-cola Despediam o empregado que fez isto ou não? Eu despedia Dante, eu despedia Não quero aquele amor a fundo da toda No meu supermercado, por isso eu despedia muito bem O empregado que fazia aquilo Só um aviso, não se metam com pessoas que têm excesso de tempo na vida, porque senão depois pode-vos acontecer isto Parece aquele, o... O que o Lucas Neto e o Bruno fez com o carro do Felipe, com o BM do Felipe Colocaram todos os autocluntos por cima Depois ele queria ir para uma reunião e não conseguiu E o vídeo estava indo bem? Ah, internet, internet Aqueles tipo, não têm mais nada do que fazer, então fazem isto, percebem? Tipo, vão encher o teu carro post-its Tu vais deixar de ter carro, meu O teu carro passa a ser um post-it Mas está bem, é fixe, está bem, é engraçado Mas eu acho que ia ficar muito chateado se fizesse isso ao meu carro É que depois tu não vês nada, estás dentro do carro e não vês nada Porque isto está tudo a te tapar, meu É bem giro, bem fofo, mas tipo... Oh, muito fixe! Isto são pessoas que não têm mais nada do que fazer, mas têm muito talento, meu Fez uma rosa na maçã Olha, incrível Oh, com M&M's Eu fiz aquele dragãozinho do Mario Kart com M&M's, meu Não quero fazer isso, meu Oh, como é que ele fez isto? Ok, tipo, não tens mesmo nada a fazer nada Estás mesmo com cara de Sérgio, então és mesmo aquele gajo que não quer fazer nada da vida Só ficar aqui sem pernas, só curtir a foto Ah, vem um anúncio Porquê que vem um anúncio ali? Porquê? Já percebi aquilo O melhor dos homens não é só visível por fora, mas também por dentro Não ter medo de... Não quero fazer verba Não ter responsabilidades e encarar cada desafio como uma oportunidade para crescer Para os homens que sempre dão o seu melhor Há mais de 100 anos que vos damos as nossas laminas de melhor qualidade Porque aquilo de que somos feitos faz toda a diferença Ah lá Gillette, o melhor para o homem Tá bem, muito feio Um dragão, um dragão a cuspir fogo, meu Pô, é estranho Tá, pô, é fixe para ser estranho ao mesmo tempo, meu Ai não, não acredito Não tens mais nada a fazer Não tens mais nada a fazer Não tens de construir uma casa Não tens de construir uma estrada A sério que tens tempo suficiente para estar a jogar ao jogo do galo Fico revoltado com estas cenas, meu Eu fico revoltado, meu É, quer dizer Andam aí anos e anos à espera que fechem uns buracos aí da estrada E agora andam estes gajos aqui a fazer buracos para jogar ao jogo do galo, meu É, estou a brincar E o cabelo do Dante é quase o cabelo do Goku Do Super Saiyajin Calma aí, calma aí, calma aí Triste Grinch Que grinch Que este vídeo está a ser muito grinch Só pode Ok, não tens mesmo mais nada a fazer, não é? Para vestir o teu cão de doutor, né? Oh, não tem jeito, meu Isto não tem mesmo mais nada do que fazer estes gajos, meu Eles amarrotaram o papel e depois pintaram todos os tracinhos do papel Estas pessoas precisam tomar banho em água benta Eu acho que se fizesse isto quando estava na escola A minha cota obrigava-me a ir para a catequese Aliás, ela já me obrigava a ir para a catequese e eu nunca fiz isto Como é que tu fizeste isso? Ai, eu sempre quis aprender a desenhar numa calculadora dessas, meu Quer dizer, mas tu para desenhares numa calculadora dessas Tu tens que estar anos e anos, tipo, aí nessa palhaçada Não tens mais nada do que fazer, meu Estou a começar a ficar cansado, pessoal Eu sinto que ao longo deste vídeo Ai, eu achei que veio Oh! Eles fizeram uma espiral com Pringles E sem cola, não tem cola Aquilo é só com a força das próprias Pringles que eles fizeram aqui Olha, fantástico, meu Estou impressionada, impressionadíssima com isto Podia descobrir, estás a ver? Impressionada Não impressionato Impressionada Mas não, olha Eu vou montar um círculo de Pringles Para ver o que acontece Para ver se eu consigo fazer um shit na vida Em que eu passo para outra dimensão, estás a ver? É, pá, eu acho Acredito bem nisso, estás a ver? Acredito bem nisso, estás a ver? Eu não acredito que foram fazer isto Foram fazer uma mini recepção de caixas Tipo, com uma barata, tipo, que é recepcionista E tem ali um Mac, meu E a barata chama-se Milton É o Sr. Milton Que nojo, meu Quem é que vai perder tipo Até fizeram gravata para a barata, meu Tranças com papel higiénico Só tens de fazer uma cena É mandar a tua apoia e sair dali Mas não, o gajo fica ali E agora vou fazer tranças Estou farto desses anúncios Do YouTube, sério Estou muito farto Estou a explodir Olha ali, já está a contar Com ordem decrescente ali Sério A porta, uma mensagem I Am That's so stupid I am I so stupid Oh my god Em vez de estar a reagir às vezes do want Estou a reagir aos anuncios Do Dante É quase a mesma coisa E agora vou bater palmas Não, tipo Simplesmente faz o que tens a fazer E vai-te embora, ok? Oh! Isto é uma melancia A fingir que é uma abóbora do Halloween Mas está feliz Em vez de estar zangado ou aparecer um morto E está fixe Vamos concordar que está fixe Está feliz Vai ser a minha próxima cena no Halloween Vai ser fazer uma melancia Não vai nada, eu não vou fazer isso Meu, que isto não tem jeito nenhum Meu, os gajos meteram os copos todos empilhados de maneira que ficassem presos contra a parede Vira-se um copo aquele Isso é possível Meu, eu nem sabia que isso era possível De calibrar dados Ai eu não tenho dados aqui Senão eu fazia isso A diferença aqui é que eu tenho mais do que fazer Eu tenho que fazer isso Lápis O gajo empeleirou o lápis E empilhou lápis Oh, e aqueles lápis estão em pé Aqueles lápis estão em pé Ele espetou os lápis todos uns nos outros De maneira que aquilo ficasse tudo compacto meu E aquilo tipo virou uma torre de lápis E aqueles lápis ali em baixo a segurar Meu, dá-me muita vontade de chegar lá e dar assim E mandar aquilo tudo para o chão meu Só pela diversão Uma pizza De um lado é queijo Do outro é pepperoni E fizeram uma Uma bola de Pokémon meu Olha, quem ficava feliz com isto eram os fãs do Pokémon Eu como não sou fã Comia só a pizza Como é que tu vais fazer isto? Ele entalou os copos todos com paus De maneira que aquilo ficasse suspenso Meu, isto é... Primeiro, aquilo não é copos Segundo, aquilo é a chávenez de café E terceiro, tens que distinguir O que são copos de chávenez de café É essa a diferença Não foste fazer isso Tu não foste fazer isso, pessoal Estas pessoas não têm mais nada do que fazer Estes gajos foram fazer o globo com... Batata frita Sabem disquetes? Não, não Se calhar não é do vosso tempo Vocês se calhar não sabem o que é disquete Eu não vos vou explicar o que é disquete Ah, mas adanto Eu nasci ontem Como é que eu vou saber o que é disquete? Simplesmente Eu estou a olhar para isto e vejo tipo O gajo fez o Mario com disquetes de cores diferentes Brutal Meu, este gajo está a fazer cubos mágicos E está tipo a fazer uma cara ali ao fundo Com as cores dos cubos Ok, não tens mais nada do que fazer Só podias ter óculos e não ter mais nada do que fazer Com nenhum de escorpiões O que é isto? Fios de cobre Os gajos moldaram os fios de cobre de maneira a que isto parecessem tipo escorpiões Ok, está bem Passaste no teste Não tens nem mais nada do que fazer Meu, estes gajos fizeram aviões com gilete Isto são giletes, meu Mas está bom, é fixe Faz uma nave espacial aqui Eu não tenho... Oh meu, é sério E salvem estas pessoas Eles não sabem o que é que é jogar jogos mob e RPG Por favor, apresentem estas coisas a estas pessoas Porque eles não sabem o que é que é vida Oh não Eu não acredito Este gajo fez uma panqueca na cara, meu Está bem engraçado Ai ai, excesso de tempo Ok, pessoal Chega de internet por hoje Porquê que tu foste fazer isso? Manel, porquê? Explica-me Porquê que tu... É para quando tiver fama à noite eu comer a pizza A pizza A pizza Já sabes, podes ir assistir a outros vídeos Que eu tenho em imensos vídeos Tenho em outros playlists Também podes assistir Eu ontem publiquei um vídeo Não sei se tu o viste Mas podes ir lá ver Eu ontem publiquei um vídeo E amanhã vou publicar um vídeo novo Portanto eu conto contigo E fica à tua espera, ok? Às 7 horas da tarde Estamos cá outra vez Muito obrigado Não se esqueçam de ver os vídeos anteriores E até ao próximo vídeo Tchau 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 Ai meu Deus do céu O que é que há de fazer? Enfim Espero que tenham gostado Não se esqueçam de aceder aqui à minha loja Às contas baratas da Netflix É no arroba Instagram Arroba Instagram É arroba contas baratas da Depois eu esqueci muito a Netflix Que mal Mas pois é Quantas baratas tenho E Temos planos de 2 e 3 minutos grátis Os 2 minutos é para quem não quer ter trabalho a divulgar E os 3 minutos é para Quem divulgar-me No Stories do Instagram Ou indicar-lhe a pelo menos 10 amigos Por isso É isso E as pessoas que costumam muito Eu vou fazer um belo trabalho Em divulgar isso no Stories do Instagram Que eu estou gostando bastante do resultado E Money Money Já temos 200 e tal Pessoas satisfeitas Mais de 200 e tal Até Por isso Eu sei Porque Tem um indicador financeiro Que me diga Isso E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Que